Esse é o momento da mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou rissada Taca, chica, chica, taca, toca, chica, taca, xereco na pique não para Taca, chica, chica, taca, xereco na pique não para Baixa a chatela da aula, baixa a chatela Embica DJ proibido que tá tocando Aí, ela se excita MC Fabinho que tá cantando Aí, ela se excita, ela para na pica, desce na pica Moleque, o fogo na peric, na peric, na peric, na peric, na peric O fogo na peric, na peric, na peric, na peric, na peric O fogo na peric, na peric, na peric, na peric, na peric, na peric O fogo na peric, na peric, na peric, na peric, na peric, na peric Vem e brota aqui na base, vamos fazer satanagem Sei que você tem vontade, então Senta um pouquinho, senta um pouquinho, senta um pouquinho DJ proibido, igual esse cara Tá pra nascer generosa, mas nem a NASA tem Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento com a mulher ficou liçada Taca, tcheka, tcheka, taca, ch mereka na Vine que não para Baixa a chatela da ala, baixa a chatela Aí em bica DJ proibido que tá tocando Aí ela se excita MC Fabinho que tá cantando Aí ela se excita Ela para na pica, desce na pica Moleque, o fogo na peric É e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado